o olá pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal pessoal agradeço a todos que dá o like compartilha ativo sininho pessoal pessoal agradeço a todos que me ajudaram aí no em comprar um celular pessoal ou manda um assim o pique está na descrição do vídeo pessoal quem quiser me ajudar no canal agradeço a todos né também se não pode não tem problema se tem algum celular segunda mão pessoal é bom que vocês queiram bom melhor e está querendo a pessoal agradeço não pode ser celular não pode ser segunda mão bom pessoal a mim não tem esse problema não é para gravar para trabalhar com ele tem uma boa imagem para você é uma imagem nítida para vocês porque esse tablet pessoal ele não tem uma imagem boa ele é ruim para gravar grande demais pessoal é muito fraco que é esse estável da prefeitura que o governo manda pessoal que eu estudo no eja né eu estudo no eja aí e dá esse estável pessoal isso é muito ruim até para gravar pessoal não tem uma imagem de qualidade imagem é muito ruim é muito boa então peço a vocês se vocês puderem me ajudar ou que seja em algum quantia em dinheiro que puder dar um real dois real dez centavos o que importante é vocês por fazer algo que eu vejo que você está com boa vontade né me ajudar e também se você não puder me ajudar e tem um celular pessoal poxa eu tô comprando celular novo isso aqui eu não vou usar ele eu vou mandar para ele ou cara eu vou ficar agradado ou senhora eu vou ficar agradado ficar muito contente que eu muito gato ou a senhora ou o senhor fazer isso por mim então um abraço para todos os meus seguidores para todas minhas seguidoras né gente eu desejo aqui que todos têm um bom dia uma boa noite uma boa tarde né pessoal então pessoal estou aqui pessoal com essa filmagem é sobre a questão de um pé de de banana pessoal que eu consegui uma fiação pessoal né como se fala fiação de banana e eu plantei esse pé de banana pessoal aí que acontece é já comi banana dele já e tem banana aqui tem um pessoal uma banana importada pessoal é uma banana importada é banana maçã pessoal importada não é dessa normal porque essa outra normal pessoal ela racha muito essa não não racha assim não ela amadurece normal tal sem nenhum problema mas a outra ela racha muito essa normal que a gente usa por aí essa como importada pessoal não racha tanto não viu pessoal eu gosto dela por causa disso e também ela também não é tão doce de manhã não é tão entendeu entendeu pessoal um doce bom agradável né pessoal e eu tô aqui com o pé dela aqui pessoal que já tá com caixa da banana pessoal tá aqui pra vocês verem olha aqui pessoal 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 aqui ó ó tá vendo pessoal tá vendo aí pessoal caixa da banana sabana maçã pessoal importada pessoal plantei tem que ter que na vaga de pessoal que fica próximo aqui ó ao 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 pântano né pessoal aí eu plantei aqui porque aqui tem água bastante pra ela que se vai então ela gosta muito de água pessoal como também aquela banana que vocês sabem que aquela é banana comprida pessoal aqui na região conhecida banana comprida pessoal e pessoal gosta muito da cabana também gosto muito também mas só que eu na época eu plantei 900 pé pessoal mas por falta de trato que não pode dar é no começo logo mas depois não aguentei mais porque era só o dinheiro acabou e eu perdi toda a semente daquela banana comprida eu não tenho então tem essa aqui maçã né aí eu tenho muito cuidado para não perder essa semente pessoal tem que fazer as mudas dela também né que já tá bom fazer muda né para ter uma boa é um bom cacho uma boa qualidade de banana né pessoal não só para mim com qualquer pessoa na minha casa precisa eu tiver bananinha aqui eu tiro o cacho do uma palma ou duas dependendo das pessoas que tiver e o cacho que der eu vou dividir então pessoal não é só para mim não para mim não só para mim não tem negócio comigo não deu importante é ter o fruto para que a pessoa chegue tem isso tem vamos lá buscar aqui pega e nenhuma é tranquilidade o problema pessoal é chegar a mim e a gente vê que pode fazer não é assim então pessoal tá aqui né essa torceira aqui de banana pessoal né estão vendo tem outras aqui pessoal aqui dela também pessoal ou duas delas né olha aqui pessoal aqui já é outra torceira pessoal tá vendo pessoal que já é outra torceira dela pessoal tá vendo já tem bando pessoal colocando ele também um cachinho pequeno mas tá ali pessoal olha lá tá vendo pessoal tá ali né tem outro aqui pessoal aqui ó aqui pessoal tá vendo aqui pessoal olha lá tem um cacho lá tá vendo pessoal lá na frente né dá pra ver cachozinho tá vendo pessoal ali ó tá vendo pessoal tem um cachozinho ali não sei se dá pra ver pessoal aqui ó tá vendo aqui pessoal tem um tiririca pessoal tem um acabar comigo pessoal tiririca o cacho lá tá vendo o cacho de banana texto aqui tem aquele que vocês então isso aqui é outro torceira pessoal tá vendo o cacho de banana texto aqui tem aquele que vocês então isso aqui é outro torceira pessoal então pessoal essa é a banana maçã pessoal importada pessoal por isso que ela não racha essas outras racha então pessoal espera tudo que deu lá que né compartilhe ative o sininho me ajude cada dia mais e nesse canal e você me seguir eu fico grato todos vocês né pessoal é assim pessoal um abraço para todos vocês um abraço para o pessoal de Goiânia de Igarassu Itapesuma Cruy Abreu Paulista pessoal Paulista Paulista Olinda Recife Recife todo um abraço para vocês gente para todas e para todos que seja dos Estados Unidos que seja da América Latina que seja né perto do Japão de onde for pessoal que me segue eu agradeço a vocês e um abraço para todos vocês para os senhores e para as senhoras fui pessoal